beleza bom galera hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma veredura completa no computador para identificar se há vírus para isso a gente vai utilizar a ferramenta Avast essa é uma ferramenta de segurança que detecta e bloqueia ataque de vírus vamos começar então galera vocês terão que caso vocês não tenha a ferramenta Avast terão que estar lá no computador e com isso vai efetuar escaneamento vou abrir aqui a ferramenta aqui após abrir vocês clica no menu proteção aqui no menu proteção aparecer a barra de escaneamento aqui na barra de escaneamento aqui galera tem uma parte que para você escanear fazer um escaneamento completo no computador tem outra parte que é um escaneamento direcionado que você vai selecionar a pasta o arquivo que quer escanear tem uma outra parte também que vocês conseguem escanear ao início inicial computador essa parte que quando vocês vocês tentam escanear o início é o computador ele vai ficar em tela preta e tem que ser outro aqui também de escaneamento personalizado que vocês podem criar o escaneamento colocar um com esse então galera a gente vai e tem também a outra que que é o escaneamento inteligente que ele vai procurar mau-ar e ameaça de wi-fi problema do PC então vamos é primeiramente executar o escaneamento completo aqui no computador se vocês clicarem no meu caso que eu já tinha feito não vou fazer de novo aí aqui ele vai fazer o escaneamento ele vai buscar e tentar identificar se há vírus nesse computador e agora a gente espera até terminar bom galera caso quando ele tiver escaneando e aparecer é detectão detectar o vírus vocês podem é morrer para quarentena ou então apagar o arquivo no caso que eu vou cancelar porque já tinha escaneado antes e tem uma outra parte também galera que vocês podem escanear verificar wi-fi aqui ele faz o escaneamento quando vocês clique em residencial então em outros se for empresarial ele vai tentar fazer o escaneamento tenta identificar o dispositivo funeral que está conectado nessa rede aqui também tem uma parte que vocês podem configurar que eu deixei tudo ligado e modo de arquivo modo comportamento modo internet módulo de e-mail vocês podem deixar escrito marcado e aí vocês marques aqui tudo para um tem também a pasta de molho rato é que vocês podem deixar ligado que ele vai bloquear ele vai proteger as portas quanto é proteger contra a joelha que também vocês podem ativar essa opção que proteção de site quando vocês for acessar site ou então em algum sistema vocês vão estar protegido aqui e aqui tem a sandbox essa sandbox aqui galera o seguinte lá vocês podem tentar executar qualquer arquivo executar pela sandbox se o arquivo tiver infectado ele não vai ficar o computador porque ele vai estar na sandbox aqui do é como se fosse uma máquina virtual galera aqui aí ele vai vai executar esse documento lá o arquivo lá tem a parte de fora que vocês podem ativar deixei o meu ativo aqui aqui porque quando você está nessa ferramenta mas ele se vocês utilizam falho do windows aí ele vai pegar vai começar a utilizar o falho da ferramenta e tem também cofre de vírus você quando vocês fazem escaneamento ou não aliás quando vocês vai tentar executar um arquivo se ele tiver vírus ele vai jogar esse arquivo aqui no cofre e vai deixar ele aqui caso alguém casou vocês acessem site como é infectado aí ele ele o abate já já detecta e joga aqui pra isso pra esse cofre que no meu caso aqui eu vou vou apagar todos esses aqui selecionar e apagar eu tenho aqui um módulo de senhas galera que vocês podem deixar todas as senhas registrando aqui pra isso vocês terão que é baixar o plugin do avast que é a tal de senha provaste no navegador com isso quando vocês acessaram o site na primeira vez ele vai pedir para salvar essa senha quando vocês sauem ela fica armazenada aqui aqui aí com isso quando vocês forem acessar o site novamente é essa senha já vai ser relembrado automaticamente aí não precisa colocar assim essa outra parte que de destruir destruidor de dados que vocês podem apagar arquivos escolhidos para não disse inteiro apagar o arquivo selecionado e tem aqui a parte de vpn galera essa parte de vpn aqui ela é paga se vocês podem comprar e acessar pelo avast quando vocês forem acessar a internet o bom de usar vpn que vocês estão protegido aliás o ip o seu ip verdadeiro vai estar escondido e vai estar exposto só o ip da vpn que não é o ip verdadeiro que vocês estão acessando com isso ficou fácil de ser protegido contra o agressor né quando vocês acessam um website se aparecer algum agressor vocês estão protegido aqui tem aqui também o modo de webcam aqui ele protege vocês se alguém tentar aqui a e tentar é aqui aí tentar capturar imagem através da câmera vocês vão estar defendido aqui todos os aplicativos são impedidos algo a sua câmera e tem que antes tec esse aqui também é um prêmio ele desfaça sua identidade na internet para obter maior privacidade e tem aqui módulo de dados sigiloso é você é protege dois com estudantes eu pensei contra acesso não autorizado aqui no caso aqui eu deixei marcado também e tem a outra parte que desempenho galera que aqui também é pago aqui vocês podem executar executar escaneamento aqui para poder fazer a limpeza mais rápido no seu computador e através de vocês fazendo essa limpeza e libera espaço em disco e deixe o desempenho do seu computador mais 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 melhor para vocês utilizarem computador e tem aqui a parte atualizado o soft antigo tem atualizador de trás também quando vocês fazem esse escaneamento aqui ele ele faz o o ele faz a sua visão atualização de todos os drive que vocês têm e vai pedir para ser atualizado e vocês vão tentar atualizar através das detecção aqui do scan aqui bom galera é isso que ele mostra pra vocês espero que vocês tenham gostado se gostaram inscreva aí no canal para quem não foi inscrito ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos de novos tutoriais compartilha o vídeo aí